Somos muitos, vários nomes, e pra nos representar o candidato não pode vacilar. Esse negócio de ser político só porque tem família no meio, com ela vai ficar pra escanteio. Sabe o ditado? Filho de peixe, peixinho, não vai ser. Porque na política é a gente que precisa entender, eleger. Então, 18010 é um número que você não vai esquecer. Porque Alessandra é gente, assim como eu e você. Alessandra é gente, assim como eu e você.